Eu estou aqui com o Edmar, novamente aqui na cozinha, ele que é chefe de cozinha e professor lá da Seducintec na aula de gastronomia, é isso, Edmar? Isso, especificamente do curso do Chef Express. E também ele trouxe o seu pupilo aqui, né? O Thiago. Beleza, Thiago? Tudo bem. O Thiago está fazendo o curso de chefe completo? Chefe completo. Como é que é o nome do curso? É chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Isso, profissionalizante. Nove meses? Nove meses. Falta quanto para terminar? Para mim falta dois meses. Está gostando? Muito. É? Maravilhoso o curso. Você recomendaria o pessoal de casa? Sim, para todo mundo. É, que legal, hein, cara? É muito bom. É bom quando a gente faz um curso e gosta, né, Edmar? Sem dúvida. Gastronomia, a gente sempre costuma dizer assim, ou você gosta ou você odeia. Você sabia cozinhar, Thiago? O básico. Você pergunta, porque tem gente, ah, eu já vi cozinhar. Você vai se aprimorar. Mas você sabia alguma coisa ou básico? Isso, só o básico. O básico do básico. E daí foi despertando, né? E daí que eu fui procurar o curso daí. E tem um campo de trabalho incrível, né, Edmar? Sim, o campo da gastronomia hoje está super aquecido e a demanda não supre necessidade do mercado. Eu já contei outras vezes aqui, mas eu tenho um amigo que está trabalhando a bordo no navio. E está ganhando muito dinheiro como chefe de cozinha. Deus do céu, eu penso, por que eu não aprendi a cozinhar? Deus do céu. Você vai fazer hoje uma salada típica do Mediterrâneo, é isso? Do Mediterrâneo, isso aí. Qual o diferencial? O diferencial é justamente esses ingredientes daqueles países do Mediterrâneo. Por exemplo, o damasco, a tâmara, as nozes. Aqui as ervas aromáticas, por exemplo, o tomilho, o alecrim, o manjericão, que são muito característicos naquele país. Ok. É uma salada já mais verão? Mais verão. É isso? É, isso já que a gente está... Você é que você pode pensar que existe salada de verão, de inverno? Porque eu acho que salada é saudável em qualquer época do ano, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver como é que faz, então? Vamos lá. Quando a gente vai conversando, você vai fazendo aqui para a gente aí. Isso aí, então assim, aqui a base dela, a gente vai fazer em camadas, e a base dela é a base de batata, e a batata já está pré-cozida. Qual batata que você usa aqui? Essa aí foi a batata acerix. Acerix. Que é uma batata mais enxuta. Cozinha ela primeiro? Cozinha ela. Descascada ou não? Descascada, já cortadinha. Ah, já cortadinha. Isso. Você cortou em cubos, né? Em cubos. Quando a gente cozinha a batata em cubos pequenos, é mais fácil para você controlar o ponto dela. Qual a importância da aparência do alimento no contexto geral? 80%. Porque não adianta ser saboroso. A gente come primeiro com os olhos, né? Isso, é muito importante que seja saboroso, só que é a segunda sensação. A primeira, é justamente o primeiro momento, é aquilo que você olha. Tem que atrair o apetite. O formato que você corta o alimento, ele altera o sabor? Altera, porque é uma coisa, assim, por exemplo, uma carne, por exemplo. Se eu corto um filé mignon, por exemplo, no sentido das fibras, eu deixo de ser uma carne macia, uma carne nobre, ela passa a ser uma carne dura. Bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Batata, ok. Então a batata aqui já está pré-cozida, tá? Então a gente vai fazer essa montagem aqui. Ok. Aqui nós vamos fazer uma junção aqui do creme de leite com a maionese. É importante dizer que a receita dessa salada aqui vai estar no nosso site. Ok. No Sedukintec. Bacana. Tá bom? Então tá, você vai falar agora é maionese. Esse aqui é creme de leite. Creme de leite. Isso. Uma colher, duas de creme de leite. Tá. E agora, maionese? É, e a maionese. Maionese somente para poder dar uma liga. Ah, ok. Duas de creme de leite e uma de maionese. Isso, isso. Mais ou menos, né? Isso. Aqui, as três, a gente está usando três tipos de ervas aqui. O manjericão, o tomilho e o alecrim, que já estão picados aqui. A gente vai adicionar aqui, então. Como é que você cortou isso aqui tão bonitinho aqui? É, ele tem que ser desfolhado. Você compra o peito aqui, né? Que pacotinho. Olha que beleza. E o aroma? O aroma é maravilhoso, maravilhoso. Mas dá para cortar assim? Dá sim. É só importante que a gente desfolhe ele, né? Às vezes a gente pega e corta junto com o caule e o caule já tem um sabor diferente das folhas. Ah, não usa o caule? O caule não. Para esse tipo de preparação, não. Então, quando você pega aqui, geralmente pega só as folhas, é isso? Só as folhas e depois a gente pica, que é um corte. Você aprendeu isso lá, Tiago? Sim. É? Isso no início do curso a gente aprende, os cortes. A técnica dos cortes. A técnica dos cortes. Que dá toda a diferença. Sem dúvida. Bacana. O nome desse corte, por exemplo, aqui é um brunoise. Brunoise. Isso. Ok. Tá? Então a gente vai colocar um pouco de azeite aqui desse... Nas ervas. Nas ervas. Tá usando o quê? Que tipo de azeite desse? Azeite de oliva. Oliva. Isso, isso. Azeite de oliva. Ok. Misturar um pouquinho e vamos adicionar aqui a essa preparação. Dá um pouco mais de aroma e sabor também nessa batata. Hum. Essa maionese e o creme de leite aqui é para poder dar uma liga nessa batata e ela me dar sustentação na hora de montar essa salada, já que ela vai ser montada em camadas, tá? Então a gente agora vai deixar ela reservadinha aqui para poder pegar um pouco mais de sabor. Tá? E eu vou cortar aqui os ingredientes. Vou cortar o damasco e esse corte aqui nós chamamos de corte em julienne. Isso aí que eu queria aprender, cara, que eu acho muito bacana isso aí. Qual que é a técnica para cortar isso aí? É a faca? É a pegada? Como é que é? É um conjunto, né? Assim, ó, a gente sempre fala assim que a faca que corta o dedo é a faca cega. Porque você coloca força, ela escorrega e pega no dedo. Corta o dedo. Uma faca bem afiada. E a técnica, a gente chama isso aqui de garra, por exemplo, essa posição da mão, que as unhas ficam para dentro e a faca, ao contrário do que todo mundo pensa, a faca tem que encostar na mão. Tem que encostar nos dedos. Ela tem que encostar. Ela tem que encostar. Só que não fio, né? Não fio, a lâmina. A lâmina. Só a lâmina. E você vai trazendo os dedos e isso que vai dar. Então, a gente, por exemplo, não precisa nem olhar para a faca para poder cortar. Olha que coisa. É isso que eu queria aprender. Mas muito bacana. É tudo, é técnico. Estou vendo que eu sou obrigado a fazer um curso lá de, como é que é? Chef Express. Express. Isso aí. Esse curso, o que a pessoa aprende no Chef Express lá? O Chef Express foi, assim, uma necessidade dos gourmets, por exemplo, os amantes da gastronomia, por exemplo, que gostam muito da gastronomia, mas não tem a técnica para isso. Ok. Ok. Fica, assim, procurando receita, tentando desenvolver. A gente trouxe esses gourmets para dentro da escola e lá nós ensinamos, nós chamamos de 16 encontros, que na verdade são 16 jantares. Ok. Que é composto por uma entrada, um prato principal e uma sobremesa todos os dias. Bacana. Isso aí o que que é? Isso aqui é tâmara. Tâmara. Isso. A gente está cortando ela também em julienne. Quais outros cortes que existem? Julienne e o que mais? É, os cortes que nós chamamos de longitudinais, são basicamente o julienne, o alunete e o batonet. Ok. Que o que diferencia é apenas... São as franceses, né? A origem. A base da gastronomia francesa. Da gastronomia francesa. Você gosta da comida francesa? É, sem dúvida, é uma das melhores. Você acha a melhor? Não, não acho a melhor, mas sem dúvida é uma das melhores. Uma das melhores? É uma das melhores. Eu acho que a cozinha brasileira em si, eu acho que ela está uma entre as melhores do mundo. Não, mas eu digo assim, em termos de berço, da gastronomia, né? Eu acho que a francesa, a italiana, né? Sem dúvida. É, a italiana é boa, mas eu acho que a francesa deu um requinte, é mais requintada, talvez. Eu não estou falando em sabor, estou falando em requinte. É, porque assim, é por causa da cultura da França. Isso. Nós, por exemplo, a gente acha assim, por exemplo, fala assim, ah, na França você come porções pinúsculas, né? Aquilo não satisfaz a gente. É porque lá, os pratos são elaborados para que você tome toda a refeição. Desde o primeiro prato, a sobremesa. Se você servir logo de cá, numa porção grande, você já se satisfaz com o primeiro prato. Pronto, acabou. É, e não se provou. Dá várias porções. É isso aí. Bacana. Tâmara, ok. Tâmara. Aqui nós vamos dar uma quebradinha, apenas aqui, bem... Nossa. É, bem fazer uma coisa bem rústica. Aqui, ó, a gente usa aqui o cabo da faca, para poder quebrar isso aqui, ó. Castanho de caju, que essa é brasileira, né? Quebrar bem, bem... É isso que eu quebro para você, deixa eu quebrar para você aqui. Quer ver? Hum, tá boa. Muito bom. Pronto, é isso aí, ó. Vai ficar bem rústico, bem grosseiro assim, né? Nada muito padronizado não, tá? Vai ficar uma salada crocante. Isso. Ah, garoto. De quem é a criação dessa salada? Na verdade, isso aqui é uma criação minha. Ah, você que viu? É, é a minha. Isso aqui a gente desenvolveu, já usamos muito aqui na Curitiba. Você gosta de criar pratos? Eu acho que... Algum chefe tem que ser um criador de pratos? Tem que ser um criador. É? A gente sempre diz assim que o chefe é o criador. E a equipe tem que ser apenas a executora em um determinado tipo de restaurante. Já está começando a aprender os pratos aí? Sim, sim. Já está começando a criar alguma coisa? Já, a gente já consegue criar alguma coisa, sim. Já. Qual que é o teu estilo de comida, Tiago? Olha... Você como aluno lá da escola? Eu que me desperta é massas, né? Massa? Comida italiana. Isso. Isso me desperta bastante. Qual o prato da gastronomia italiana? É o macarrão, a lasanha. Poder produzir a massa mesmo, né? Eu acho muito bacana a espagueteria, né? Eu acho tão gostoso você ir numa espagueteria, ter aquela possibilidade, aquelas várias combinações, né? Eu acho muito fantástico isso aí. Interessante da massa, sim, que basicamente os ingredientes são os mesmos. Mas cada restaurante que você vai tem a sua particularidade. Eu acho que é o jeito de servir, o tempo de cozimento da massa. O tempo de cozimento, a matéria-prima que está usando. Muda muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que qualquer um, se eu cozinhar um prato, mesmo ingrediente, você e você, nós três, cada um vai ter um sabor. É, o talento individual, né? Incrível isso aí. Ele fala assim, as pessoas não são substituídas, mas... Quando a gente vai num restaurante, numa pizzaria, você trocou o chefe ou trocou o pizzaiolo... Muda tudo. Você já sabe, né? O consumidor já sabe. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior. É. O maior desafio dos restaurantes é justamente isso. Complicado isso, né? Você manter um padrão sempre. Meu Deus do céu. E agora, meu caro? Bom, a gente agora, com o restante aqui da maionese e do creme de leite, a gente vai juntar esses dois e fazer um creme aqui com queijo parmesão. Que vai ser justamente a camada que vai unir a batata, a alface americana e as frutas secas. Quanto minutinhos nós temos, Arthur? Três minutos? Cinco minutos? Consegue? Vamos lá. Cinco minutos. Desafio com o mestre aqui. Cinco minutos pra concluir o seu prato aí. Inclusive, as televisões brasileiras e pelo mundo afora, hoje, a maioria gosta de fazer programas de culinária, né? Gosta. Ainda bem. Ainda bem. É que cresceu muito esse segmento. Então, aqui a gente vai colocar uma camada... Quem cozinha é melhor, homem ou mulher? Ah, eu acho que não... Bom, eu vou defender o peixe e vou falar que não somos homens, né? Mas tem grande chef de cozinha no Brasil. Mas eu estou notando que tem mais chef homem do que mulher, eu estou falando besteira. Muito mais. Mas, por quê? Sem dúvida, sem dúvida. Já chegaram a alguma analogia sobre isso ou não? Não, não sei dizer porquê. Não sei, é uma coisa que há um tempo atrás havia um certo preconceito de homem na cozinha e tudo mais. Hoje em dia não. Isso difundiu de uma forma que a grande maioria são homens. Bacana. Você come aquilo que você faz ou não? Sem dúvida. Não vai perdendo apetite. Não. É, durante o trabalho não. Eu sempre como a comida no outro dia. Mas depois... É, no outro dia. Durante você prova de tudo, se tem uma equipe muito grande e perde o apetite realmente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos fazer o prato. Vamos comer esse prato aí. Ah, e você monta nesse... Nós fizemos, colocamos uma base então que foi aquela batata. Ok, base de batata. Aqui nós vamos colocar aqui um alface americano. Alface americano é gostoso, né? Isso, crocante, né? Alface americano. E aqui nós vamos colocar aquele creme. Lembrando para você que quer conhecer a CEDU Quintec, o telefone está no vídeo, é o 3077-3556. Pode ligar lá agora, né? Fala que está assistindo o programa toda tarde. Fala que está vendo aqui o chefe de cozinha de mar, o seu pupilo Tiago, né? E diz, olha, como é que faz para se inscrever num curso da CEDU? Que eu tenho certeza que você vai gostar muito. 3077-3556, é o telefone da CEDU Quintec. E agora, chefe, quase concluído, fez a segunda base. Isso aí. E agora nós vamos misturar isso aqui. Ok. Nozes, castanha, tâmaras. Tâmaras. Mistura tudo. Mistura tudo. E a gente vai colocar isso aqui em cima. Hum, isso aí deve estar muito, muito bom. Ok. Ele vai ficar em camadas, é isso? Isso aí, vai ficar em camadas, isso aí. Tá. Você dá uma pequena apertadinha para ele... Só para ele poder dar o formato. Dar o formato. Isso. Ok. E a gente vai... Finaliza com azeite... Com as ervas. E as ervas finas. Ah! Aquela frescurinha. Aquela frescurinha. É a frescurinha, né? Tá certo. E agora? Mais um pouquinho de azeite. De azeite. Queijinho? Não. Agora ficou só o queijo aqui que estava na preparação. Ok. Tá? Vamos tirar daqui. Pronto. Pronto. Vamos lá. Agora vamos tirar isso aqui na feixe. Vamos lá para a foto final. Isso. Aê. E aí a gente agora retira isso aqui. Ah, e... Voila! Olha! Ficou parecendo uma torta, né? Ficou parecendo uma torta. Isso que é importante. A apresentação. Uma coisa simples de se fazer. Valoriza, hein? Valoriza muito. De repente diz, ah, não tem nada, só uma saladinha e uma carne aí. O que você combinaria agora com esse prato, com essa salada? Uma picanha grelhada. Ah! Do lado. Fechou. Imaginou a picanha grelhada? Chefe. Isso aí. Sucesso. Muito obrigado. Meu caro Tiago. Sucesso. Obrigado, obrigado. Quando você terminar o curso, vem cozinhar aqui também, viu? Com certeza. Você vai que aprendeu bonito. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.